Música Música Agora que esse bicho está cantando, quem vai curvar, cara? Está cantando sim, pô? Não, não, não Não, não Não, não Está vendo que o canal está do outro Não, mas ele é ele Está vendo que eu fui muito a pé, né? Não tem fico, eu fui muito a pé, né? Você gosta mais de mulher que eu Música 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 Isso aí, mais uma horinha, é isso aí, passarinho é isso aí, eu falei assim, vamos lá, agora não pode meia hora, rapar o rosto, não passarinho pra safar, né? Ele tá curtindo, ele sabe que ele finaliza, ele é o maior que tá na mulher, então, é a vez que ele tomava dela, agora tá comendo, não é, sabe, é só querer filmar, uma e mais dura de graça e dar condentra. Empurrando na paraíso, volezjd aí finaliza o Câmara do Câmara do Câmara do Acquistamento de São Paulo, a gente olha aí em uma imigrinação, aí a gente está ficando juntos e sabe dollars, Obrigado.